Muita gente acha que depressão é frescurite, e como dá muito em mulher, frescurite em mulher para chamar atenção. Não é isso não. Se você pensa assim, você tem que se informar, você tem que tomar consciência da realidade. A depressão é uma doença e é um fator de risco para as doenças do coração. Dor no peito, falta de ar, disparo no coração, e depois que você faz todos os exames, você vê que não é nada, que aquilo não é uma doença física, é uma doença do coração, mas do coração emocional, do coração espiritual. Eu tenho depressão generalizada e pânico desde os meus 28 anos, então eu passei por diversos médicos, fiz diversos tratamentos e nenhum desses trouxe resultado. Hoje eu posso dizer que eu estou 95% melhor, eu não dirigia, não conseguia dirigir, não conseguia sair de casa, parei de trabalhar por muitos anos, eu fiquei dentro de casa, mas esse tempo todo de tratamento com ele foi o que me ajudou. E ele é um anjo, assim, para mim. Ele se tornou o médico da minha família, e assim, eu não tenho como agradecer o doutor Roque por tudo que ele fez e faz por mim. E aí, conversando com ele, ele me medicando, eu fui entendendo mais a minha doença. E aí eu consegui, aos poucos, eliminando muitos quilos. Hoje eu estou, eu acho que até, eu não preciso mais, assim, me preocupar muito com a questão de peso, porque eu emagreci bastante, acho que foram 18 quilos. Faço exercício físico, não fazia. Assisto os vídeos do doutor todos os dias. Às vezes eu estou meio desanimada e eu vejo ele lá às 5 horas, 6 horas da manhã indo para a academia, eu falo, não, hoje eu também vou para a academia. Então ele me inspira. Ele me inspira bastante e faz com que eu inspire as pessoas aqui de casa também. Não foi só uma questão, assim, de médico-paciente. O médico que olha para você, ouve, né, as suas queixas e já vai prescrevendo a medicação. O doutor, não. Muito pelo contrário. Ele funciona até uma espécie, assim, de um psicólogo, porque ele te ouve primeiro, ele conversa bastante com você. Tem a questão espiritual que me incentivou muito e que é o que me guia agora também. Porque eu aprendi também com ele, vendo os vídeos dele, nas redes sociais. Todos os dias eu vejo os vídeos que o doutor posta. Então, vendo os vídeos dele, nas redes sociais, eu pude perceber, entender o quão é importante a parte espiritual. Fora a parte de medicação também, que é muito importante a alimentação. Mas a parte espiritual, para que a gente tenha força. Para que a gente não dependa somente da medicação. Era só medicação, medicação, medicação. Mas com o doutor, não. Ele se preocupa com o ser humano. Ele se preocupa com você que está ali na frente dele. Então, eu aprendi muito, muitas coisas com ele. E hoje, todas as dicas, as conversas que eu tive com ele, é o que me move. É o que me faz, assim, levantar da cama todos os dias. Porque muitas vezes eu também ficava deitada. Ficava deitada o dia todo. E hoje, não. Hoje eu levanto, faço a minha oração. Gosto muito de rezar, de rezar, orar. E sigo em frente. E agora, depois de quase nove anos, por conta desse tratamento todo que eu venho fazendo, eu penso até em me recolocar no mercado profissional. Porque, por conta dessa ansiedade e depressão, eu não consegui. E, até isso, o doutor Roque conseguiu me ajudar. Elias, no Monte Eurebe, está em 1º de Reis, 19, 3. Então, Elias teve medo. Porque ele ia enfrentar lá o exército de alguém lá. Mas ele teve medo e partiu para salvar a sua vida. Agora, quando ele chegou num lugar, ele sentou embaixo de uma árvore e desejou a morte. Ele falou assim, Basta, Senhor. Tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. O que é isso? Ele está querendo morrer. E ele deitou embaixo da árvore e dormiu. Mas aí apareceu um anjo. Olha que coisa. O anjo tocou, falou assim, Levanta e come. E ofereceu para ele um pão e um pouco de água. Ele se levantou, comeu, bebeu e saiu com força. E andou 40 dias e 40 noites até a Eurebe. Agora, vamos passar essa passagem de Elias para nós. Você que está deprimido lá, não quer sair, não quer comer. Deus manda o anjo para a gente. Manda o anjo para você. E o anjo vem em forma da Eucaristia. A Eucaristia é a coisa que mais fortalece. Então, isso aqui já é, para mim, foi um anúncio da Eucaristia. Então, no momento da depressão, você vai tentar pegar o melhor, o maior alimento que é o alimento eucarístico. Isso vai te ajudar bastante e muito. Então, vamos lá.